Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no cemitério São João Batista em Fortaleza, Ceará pra mostrar pra vocês esse túmulo aqui, gente esse túmulo, ele pertence ao doutor Perboire e Silva ele que foi um jornalista trabalhou em várias emissoras aqui do Ceará também foi um advogado e professor aqui no Ceará e aqui o túmulo do doutor Perboire ele que lutou pela liberdade de imprensa aqui no Ceará ele nasceu no dia 18 de 9 de 1905 e faleceu no dia 23 de 6 de 1965 bravo na defesa da virtude e da justiça era a frase do doutor então é isso, gente curtam, comentem, compartilhem mandem sugestões de vídeo tchau, tchau e até o próximo tchau, tchau tchau, tchau 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 O que é isso?